Bruzão, me ajude a comprar uma cesta básica, estou precisando do seu sofá Foda-se quem mandou fazer filho e casar, por mim tem que morrer de fome, miserável Pessoa que casa, faz filho, não tem condições de se manter, tem que passar fome Eu não tenho perna não, mano Cara pobre, fudido, não tem onde cair morto, ainda casa e faz filho Um cara desse merece se fuder Morra de fome, miserável Fede seu otário É por isso que a pobreza não acaba O cara tá na merda, não tem onde cair morto, não tem nem condições de se manter Casa e ainda faz filho na mulher Por isso que a pobreza não acaba, tem que se fuder mesmo Tem que perna não, mano Cesta básica Manda tua mulher vir pra cá que eu meto a piroca nela e te mando cesta básica toda semana Aí eu quero Manda tua mulher pra cá, filhote Eu meto piroca na tua mulher toda semana, toda semana eu te mando uma cesta básica Você fica com a tua filha aí e manda tua mulher pra cá, o mineiro filho da puta Tem perna não, mano Tem perna não, mano Desumilde o caralho, mano O cara é pobre, fudido Tá passando necessidade Vai casar e ter filho? Vai ficar pedindo ajuda pros outros? Ah, vai se fuder, rapaz Vai se fuder, mano Brunzão Acertou, eu tenho filho mesmo O problema é que eu obede... O quê? Acertou, eu tenho filho mesmo O problema é que eu adoeci e perdi o emprego Eu acredito em você Mano, foda-se que tu adoeceu e perdeu o emprego Foda-se Você tem que ter estabilidade pra ter filho e mulher Não é ter filho, não é ter emprego Emprego não é estabilidade O que é estabilidade? Casa própria Dinheiro guardado no banco Um bom emprego Tem que ter uma vida estável Não adianta nada você ter a porra do emprego Se quando for se despedir, não passar necessidade Aí tomar no cu Tem que ficar na merda mesmo Tem que se fuder mesmo Só tenho pena do teu filho Da tua mulher não tem pena não Tua mulher tem que se fuder também Mulher pobre que engravida é burra A não ser que engravide de um cara rico Mulher pobre que engravida de homem pobre é burra Fuder também Pena do teu filho que não pediram pra nascer Esse que é o fudido da vida Que nasceu de dois pais pobres Ninguém merece ser filho de pobre A pior merda que pode ser A pior merda que pode acontecer com uma criança É ser filho de pobre Desumilde o caralho Desumilde o caralho O cara é pobre e fudido O cara é um ferrado na vida O cara vai casar e fazer filho Que sacanagem, mano Eu sou contra isso Eu sou contra isso Tinha que tirar os direitos de pobre e reproduzir É por isso que a pobreza não acaba Enquanto o pobre se reproduzir A pobreza não vai acabar Pobre tinha que ser proibido de casar E de casar Não, casar não Porque é doença adulta Mas pobre tinha que ser proibido de reproduzir Tem que ter uma lei É proibido o pobre ter filho Mano, não é real, mano É proibido o pobre ter filho, mano Por isso que é que o pobre é pobre Como é que vai Ah, vou combater a cor caminha Não, mano, não adianta Enquanto o pobre se reproduzir A pobreza nunca vai acabar A única forma de acabar com a pobreza É pobre parar de se reproduzir O dia que os pobres pararem de se multiplicar E reproduzir Aí a pobreza acaba Preconceito o que, mano? É verdade, mano Preconceito é o que? Eu vim Eu vim Eu era pobre Eu vi como é que era a pobreza Olha meu tio Vacilão Mora na casa da minha avó Vive nas custas da minha avó Arrumou uma mulher Levou a mulher pra casa Meteu quatro filhos na mulher Ah, vai tomar no cu, mano Vai tomar no cu Vai tomar no cu Mora na casa da mãe Sustentado pela mãe Arruma uma mulher Leva a mulher pra ser sustentada pela mãe dele Uma mulher que não trabalha Não faz porra nenhuma Fica em casa de inteiro Coçando a buceta E na rua Dando pros outros Ainda faz quatro filhos na mulher Aí fica ele A esposa E os quatro filhos Custa da aposentadoria da mãe Ah, vai tomar no cu, rapaz Tem nada de preconceito aqui não Isso é realidade, rapaz Isso é realidade na veia, rapaz Isso é realidade Que futuro os filhos dele vão ter? Que futuro os filhos dele vão ter? Isso é realidade na veia, rapaz Faço uma aposta contigo Os filhos dele devem ter tudo filho já Ele deve ter tudo filho já Ele deve ter tudo filho já Ele deve ter tudo filho Deve estar tudo casado E deve tudo viver as custas Da mãe dele Isso é louco, mano O pobre tem que se fuder, rapaz pobre burro tem que se fuder tá, deixa eu explicar uma parada aqui pedir dinheiro não tem problema nenhum tá pedir dinheiro não tem problema nenhum a forma é como você pede dinheiro eu peço dinheiro mas o que eu fiz? eu criei um canal não vou atrás de ninguém chassar eu criei um canal eu não vou na porta de ninguém encher o saco eu não fico na rua ai pude ao caralho porque esse bagulho entrou sozinho eu não fico perturbando ninguém nem o que vem atrás de mim olha lá o lazarento brusão você acabou de conseguir de maior jeito isso era um teste pra ver se havia umidade de você e humanidade mano não é questão de humanidade não você é um babaca você é um merda mano você é um pobre fodido mano você é um otário aí passando necessidade me dando dinheiro no picpay é burro tá passando necessidade de você, tua mulher e teu filho em vez de pegar essa porra do dinheiro guardar pra comprar leite de pó pro teu filho tá dando no meu picpay você é burro é otário é burro e esse lance de pobre não podia saber se é minha opinião não podia saber se é minha opinião não é de hoje mano minha opinião sobre isso é forte pra caralho eu sou a favor da como é que é o nome aquela lei que tem na China controle de natalidade eu sou a favor de uma forte lei de controle de natalidade nesse país até hoje tchau e aí e aí e aí e aí